Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que está na Casa do Trabalhador e tem as ofertas e oportunidades pra gente nesta terça-feira. Israel Espíndola, como que está aí na Casa do Trabalhador? Como que estamos de vagas pra esta terça-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. São 130 oportunidades oferecidas nesta terça-feira aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, localizado na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Mas antes de falar das vagas, vale lembrar que a Casa do Trabalhador está aberta das 7 às 17 e não fecha, tá? Fica aberto o dia todo. Porém, pra pessoa conseguir o atendimento, é preciso fazer aí o agendamento no aplicativo MS Contrata Mais. Não adianta procurar aqui que não vai conseguir atendimento. Tem que fazer o agendamento no aplicativo MS Contrata Mais, onde você também fica sabendo das oportunidades que estão sendo oferecidas nesta terça-feira. Vamos lá, então, Ana. Vou aqui passar algumas dessas 130, né? 10 vagas para operador de empilhadeira. 10 vagas também para auxiliar florestal e auxiliar administrativo. Analista de logística, 2 vagas. Ajudante de carga e descarga de mercadorias, 8 vagas. Eletricista, 2 vagas. Instalador de estação de TV, 7 vagas. Motorista carreteiro, 10 vagas. São essas algumas das 130 oportunidades de emprego que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador. Novamente, baixe o aplicativo MS Contrata Mais para você fazer o agendamento do seu atendimento e também ficar sabendo de outras oportunidades que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador. Ana. E aí E aí E aí